Olá quem fala é o Vitor e hoje galera editado do jogo do BoxBug junto com a Vitícia. Oi. E gente, o problema dela é que ela colocou o meu boneco pra dormir, mas... É pra pular. Agora. Tem que arrumar a cama, porque tá bagunzada. Aperta na cama. Aí na... aqui, para arrumar. Pronto, tá arrumando a cama. E gente, é a primeira vez que o Vitor tá jogando o BlockBug. E hoje galera, eu tô muito feliz porque a Vitícia copou um BugsBug, mas ela não copou não. É, porque ela não roubou. E agora ele vai trabalhar um pouco, né, pra conseguir mais dinheiro. Geru. Agora gente, a gente vai trabalhar do da Serra Ibérica, da Madeira. Gente. Como que vai pra trabalhar? A gente tem que apertar no bonequinho. Uhum. E apertar no do meio. Trabalhar. E aí vai ir para o trabalho, que é aqui. E gente. E agora é só escolher um trabalho. E gente, tem o de comida. Capelereiro. Tem de mecânico. Tem pra fazer pizzas. Tem pra entregar. Tem de pescaria. Tem pra entregar sorvete de vendedor. Tem pra entregar caixas de pizza. Tem de caixa de mercado. E tem esse que é pra cortar árvores. Gente, eu e Pisa não... A gente não testou isso. É, bora testar isso de cortar árvores, né? Aham, sim. A gente não viu. Galera, pra cortar as árvores, você precisa que canela. Empacotar. Sim, que você vai ter o machado, que você vai cortar a árvore. Gente, mas o meu jogo tá carregando. Aí, foi. Então agora, olha aí, gente. Tocou o machado. Agora tem que cortar as árvores. Tem que bater, bater, bater pra elas... Ó, tem que ficar apertando no martelo. Tu tirou o martelo? Ah! Como que eu tirei? Tu apertou no clube. Calma aí. Foi. Olha a roupinha da gente, gente. Deixa eu tentar quebrar uma árvore. Quebrar árvore, quebrar árvore. Quebrou, gente. Tá vendo, galera? Como a gente se perto assim, vai aparecer a nossa roupa dourada. Só não pode apertar no X, porque senão você vai parar de trabalhar. A gente vai juntar dinheiro pra comprar alguma moto, né? Uma bicicleta. Olha só, olha a sua roupa dourada, a sua roupa tá sumindo, olha. Aí cai. E vai ganhando dinheiro. Sim. Só tem que ter cuidado pra não apertar no X. Senão você tem que contar a virtude de novo. Sim. E deixa eu ver aqui. E deixa eu ver aqui. Ele ganhou 53 reais. Até agora. É que, gente, o que dá mais dinheiro é o entregador de pizza. Mas esse também dá um pouquinho de dinheiro, sim. E tanta coisa aí quebrou. Quebrou. E, gente, não tem essa montanha? Sim. Dá pra andar de Asabelta. De Asabelta. Sim, aqui, ó. A gente tem que subir. 80 reais, gente, bastante. A gente tem que subir aqui, ó. É que eu vi no YouTube. E eu também. Que é da Junha Mariguel. Sim, só que ela caiu com o carro. Que gosta de... Tá, é por aqui, né? Por aqui que é de Asabelta. Bora indo por aqui. Bora indo por aqui. Gente, é muito alto estar aqui, né? Então, bora logo pra lá. Então, gente, a gente terminou um trabalho de cotar a árvore. Sim, terminamos. Peraí pra cá. Peraí pra cá. Gente, a gente tá chegando. Uhul, a gente vai andar de Asabelta. E, gente, aí eu vou mostrar pra vocês como que anda de Jata. Aqui, gente, a Asabelta. A mãe é seu. Asa Delta. É, Asa Delta. Então... E agora a gente já tá voando. Letícia, vamos voar. Vamos voar na nossa casa. Uhul. Sim, agora termina o vídeo. Então, galera, vocês gostaram desse vídeo aqui do BoxBug, que a gente gostou, né, Letícia? Sim. Então, galera, então, por isso. E tchau, galera.